As experiências brasileiras em políticas agrícolas voltadas para o apoio à produção e comercialização da agricultura familiar desenvolvidas pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, foram apresentadas para representantes do governo venezuelano durante a oficina de cooperação técnica triangular. O diretor da Política Agrícola e de Informações da Conab, João Marcelo Intini, destacou ações como a Política de Garantia de Preços Mínimos e o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, importantes ferramentas para impulsionar a agricultura e garantir o abastecimento alimentar do país. A expectativa do governo da Venezuela é construir um plano operacional para implementar ações concretas que fortaleçam o sistema agrícola e alimentar. E mudando de assunto agora para falar das flores, você vai ver que as cores de cara chamam a atenção. E é o que vamos mostrar hoje no 4 Dica de Planta. Vamos falar sobre o leucofilo. Ele é um dos mais procurados para o cultivo em vasos e jardins e é popularmente conhecido como chuva de prata ou folha de prata. Ele é de origem da América do Norte, mais precisamente do deserto de Chihuahua e vem ganhando cada vez mais espaço na nossa região. Ela se adapta bem aqui no nosso clima. É a leucofila, que é esta planta aqui. É uma planta que floresce o ano inteiro e tem época que você não vê a folha dela, só a florada dela. Ela pode ser feita como cerca viva, pode ser também usada assim como um arranjo no meio do jardim, pode ser podada para deixar ela tipo uma bola. Aí vai do gosto do cliente, usar a criatividade e faz dela o que quiser. É uma planta que aceita bem a poda, basta ela estar em lugar que ela tome sol, ter uma rega diária, uma vez por dia. E na hora da planta fazer um solo bem fértil com os adubos, com o substrato. A gente usa aqui o substrato, o FF orgânico e o calcário para corrigir o solo. Então é uma planta que atende bem o gosto do cliente e deixa o jardim bem decorativo, porque ela floresce o ano inteiro, resistente. Não é uma planta que dá muita praga, é fácil de combater as pragas delas. Então é uma planta nova que está embelezando o jardim com mais facilidade. Tanto a flor como a folha mesmo é uma cor decorativa dela. E essa planta é bem resistente ao calor, frio e a estiagem. Ela deve ser regada pelo menos duas vezes por semana. Além disso, ela pode ser encontrada nas cores branca, rosa, roxa e azul. Das plantas para aquele momento saboroso do programa, hoje vamos ensinar uma receita deliciosa. Deliciosa! Gosta de bolo? E de bolo de banana com queijo? Melhor ainda, né? Prepare caneta e papel que o cardápio está no capricho. Hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo de banana super prático e delicioso, que dá pra fazer em qualquer horário, pro lanche da tarde, ou pra você fazer e deixar pra sua visita chegar super fácil de fazer. Vamos ver os ingredientes? Anote aí os ingredientes. Para a massa, 4 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 150 gramas de margarina, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de amido de milho, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Para o recheio, 250 gramas de mussarela, 12 bananas nanicas maduras, 6 colheres de sopa de açúcar cristal e 1 colher de sopa de canela. Vamos começar a fazer a massa do bolo, então. Eu vou pegar a manteiga, já em temperatura ambiente, vou colocar na batedeira com o açúcar, e a gente vai levar pra batedeira e bater até virar um creme. Em seguida, a gente vai colocar os ovos. Eu vou misturar aqui pra poder colocar lá na batedeira, aí a gente vai bater até que esse açúcar se dissolva na manteiga. Aqui a gente vai bater a manteiga e o açúcar até formar o creme. Em seguida, a gente vai colocar os ovos, um por um, devagar, pra que ele possa ir se juntando com a manteiga devagar e formando o creme. Esse aqui é o ponto que o creme tem que ficar todo homogêneo, tá? Pra que a gente possa misturar os secos agora pra formar a massa. Agora, depois de ter batido o creme com os ovos, a manteiga e o açúcar, eu vou misturar a maisena e a farinha pra poder colocar no creme. Eu misturo as duas separadas, tá? Os secos, sempre separados dos úmidos. Dou uma misturadinha, e aí eu vou colocando aqui aos poucos e alternando com o leite. Um pouco da farinha com a maisena e um pouco do leite. Sempre colocar metade de cada vez, de cada ingrediente, pra não pesar muito a massa e depois não ficar difícil de misturar, tá? Então assim facilita mais a mistura da massa. Misturei bem, coloco o restante e o restante do leite. Vou misturar pra que fique homogênea essa massa. Se você preferir bater na batedeira o leite, a farinha, você pode bater também, não tem problema, tá? É até mais fácil. Vou colocar uma pitadinha de sal. O famoso batizar que as nossas avós falam. E vou misturar até que todos esses grumos de farinha sumam. E fique uma massa bem homogênea, bem bonita. Ela é uma massa bem leve. A massa toda misturada, pode colocar o fermento agora. Sempre o fermento por último, pra que ele não aja primeiro na massa de ir pro forno. Porque se você colocar ele antes, ele vai começar a agir antes. E essa massa talvez não vai crescer tão bem no forno depois. A massa pronta. A gente vai pegar uma forma untada com manteiga e farinha, tá? A gente vai pôr metade da massa na assadeira. Eu tô usando a forma com furo, porque fica uma melhor apresentação e ela é melhor pra assar também, tá? O calor se espalha melhor, ele assa um pouquinho mais rápido. Metade da massa no fundo. A gente esparrama bem. Agora, a gente vai colocar o queijo. Metade do queijo ralado. Espalhar bem. Queijo ralado. Queijo. Agora a gente vai colocar a banana. Metade da banana também. A banana eu cortei ela em três partes. E reparti ao meio os pedaços. Tá? A gente não precisa colocar todas iguaizinhas. Pode misturar, pode colocar uma em cima da outra. Não tem problema. Se você quiser fazer uma camada bem generosa de banana, pode pôr, faça seu gosto. Se você prefere com menos, também pode colocar menos. Tá? Esse mesmo bolo dá pra fazer sem o queijo, se a pessoa não gosta. Colocada a banana, a gente vai colocar açúcar e canela. Tá? Já misturei os dois. Depois, eu vou polvilhar a banana. Pra ela ficar bem temperadinha, bem saborosa, a gente polvilha com bastante açúcar. Tá? Agora a gente vai colocar o restante da massa por cima. Cobre todas as bananas. Agora, aqui por cima, a gente vai acabar de colocar o queijo, a banana e o açúcar. Do mesmo jeito que a gente fez no meio. E vou polvilhar o restante do açúcar e da canela. Agora, é só levar ele pro forno por volta de 30 minutos a 40 minutos, vai depender da potência do seu forno, a 180 graus. Anote aí os ingredientes. Para a massa, 4 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 150 gramas de margarina, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de amido de milho, 1 xícara de chá de leite, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitada de sal. Para o recheio, 250 gramas de mussarela, 12 bananas nanigas maduras, 6 colheres de sopa de açúcar cristal e 1 colher de sopa de canela. O bolo já tá frio, a gente vai desenformar ele e ver como ele ficou. Segredo, nunca tente virar o bolo. Primeiro, coloca o prato primeiro, tá? Porque senão vai fazer muita arte. Agora nós vamos colocar no prato para ver como ficou. A gente pode colocar assim no prato. Dá uma opção de montagem para vocês, tá? Algumas bananinhas em rodelas, tá? E pegar aquele restinho de açúcar com canela, jogar por cima. Até por cima do bolo. Esse é o nosso bolo. O nosso bolo de banana com queijo. Excelente para qualquer hora do dia, para qualquer momento. Essa foi a nossa receita de hoje. Até a próxima. Apoio Cultural Supermercado Santa Cruz Faz parte da sua vida. E essa é uma ótima pedida para aquele chá da tarde ou para o café da manhã. E vai do gosto de cada um. Se você quiser rever os ingredientes, as receitas, as dicas, muito fácil. É só acessar tvonifev.com.br Ou facebook.com.br TVU Notícias do Campo Envie sugestões para a gente também pelo nosso WhatsApp 17996249295 Um beijo super especial para a Elisete do Texas Country E para você de casa que sempre nos acompanha. Eu espero você na semana que vem aqui no Notícias do Campo. Até lá. Até lá. E aí 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 E aí